Hi everybody, how's it going? I'm teacher Ivan Silva. Hello, what's up? My name is Pamela Brito. Vamos aqui dar uma dica em inglês como falar Feliz Natal e também Feliz Ano Novo, tá? Eu vou começar falando aqui Feliz Natal em inglês. Fala desse jeito aqui, ó. Merry Christmas! Merry Christmas! E se você quiser falar Feliz Ano Novo, you can say Happy New Year. Então vamos lá, Feliz Natal, Merry Christmas! Feliz Ano Novo, Happy New Year. Então, Happy New Year! And Merry Christmas!